mergulhando fundo no futuro hoje, pessoal. Vamos explorar as ideias de Nick Bostrom sobre inteligência artificial. Já ouviram falar que estamos chegando na era da super inteligência. É um tema fascinante, com certeza. E o Bostrom é um dos maiores especialistas nessa área. A gente vai desvendar as previsões deles sobre como a IA pode revolucionar tudo, desde o mercado de trabalho até o significado de ser humano. Uau! Para nos guiar nessa jornada, temos aqui um especialista no assunto pronto para explicar tudo. Olá! Um prazer estar aqui com vocês. Bolsonaro está brincando quando diz que a tal da inteligência artificial geral, a AGI, está mais perto do que imaginamos. Essa AGI seria, tipo, tão inteligente quanto nós, humanos. A questão não é se ela vai surgir, mas quando. E prepare-se, porque ele acredita que pode ser em alguns anos. Impressionante, né? É realmente impressionante a velocidade dessa evolução. Planejar a longo trazo nessa área é como tentar mirar em um alvo que não para de se mexer. Lembra quando o Deep Blue venceu o Kasparov no xadrez? Parecia o ápice da inteligência artificial. E hoje em dia, qualquer programa faz isso fácil. Fácil. É verdade. A cada dia surge uma nova meta. Me explica uma coisa. Como é que o Bostrom enxerga essa rapidez toda? Assusta ou empolga? Ele chama isso de fatalismo moderado. Acredita que podemos dar uns toques na trajetória. Mas a tecnologia é que vai determinar o destino final. Dá um frio na barriga, né? E mais. E falando em futuro, o Bostrom descreve o mundo onde a AI automatiza quase tudo. Até os trabalhos mais básicos. Imaginem caminhões de lixo autônomos com robôs que recolhem as latas. Que loucura. É um futuro com um potencial enorme, mas que exige cuidado. Afinal, crescimento econômico absurdo, por um lado, pode significar desemprego em massa por outro. Uma crise existencial sem precedentes. Parece até admirável o mundo novo. Será que a gente está preparado para um futuro assim, com tanto tempo livre e robôs fazendo tudo por nós? O Bostrom concorda. Ele argumenta que sem planejamento e análise crítica, um mundo de lazer em abundância pode facilmente se tornar uma distopia. É preciso ter cuidado para não acabarmos como naquele livro, né? E a gente, onde entra nessa história? Como a gente se encaixa nesse futuro dominado pela AI? O que a gente faz? Boa pergunta. O Bostrom sugere que a gente se concentre em ser adaptável, sabe? Aprender a trabalhar em conjunto com a AI. É, buscando especializações em áreas que ainda exigem habilidades exclusivamente humanas. Tipo, a nossa criatividade, inteligência emocional, essas coisas que as máquinas, pelo menos por enquanto, não dominam. Exatamente. A chave é preservar a nossa humanidade diante de todos esses avanços. Ele até alerta para não sacrificarmos a alegria do presente por um futuro incerto. Faz sentido. Afinal, quem sabe como o mundo vai estar daqui a 20 anos, né? Melhor a gente aproveitar o agora. Exatamente. É um exercício de equilíbrio. Abraçar as possibilidades e se preparar para os desafios que podem surgir. Falando em desafios, uma das coisas mais fascinantes e também assustadoras, no pensamento do Bostrom, é a ideia de que a AI pode transformar até os nossos valores. O que você acha disso? É uma ideia que nos leva a questionar o cerne do que significa ser humano. Será que ainda vamos dar valor ao trabalho duro quando os robôs fizerem tudo? Será que o status social vai ser definido pela nossa capacidade de usar a AI? Imagina um futuro em que ter um amigo robô seja a coisa mais normal do mundo. Um amigo que te apoia, te diverte, está sempre disponível. Será que ainda sentiríamos falta daquela conexão humana de verdade? Difícil imaginar, né? É uma ideia que causa arrepios e fascínio ao mesmo tempo. Essa mudança na forma como interagimos e criamos lojas é algo profundo para refletirmos. E tem mais. O Bostrom acredita que a AI pode trazer avanços incríveis para a medicina. E detenimento, até mesmo, para aumentar nossas capacidades. Curar doenças, viver mais, imergir em realidades virtuais indistinguíveis do mundo real. É como se estivéssemos no limiar de uma nova era. E a AI será o motor dessa mudança. A questão é, para melhor ou para pior? A chave é ter um olhar crítico pensando nas consequências a longo prazo. Ele faz uma analogia interessante com o crescimento de uma criança. Aos 25 anos, somos completamente diferentes do que éramos aos 5, certo? Exatamente. E assim como não queremos que uma criança permaneça criança para sempre, Bostrom sugere que talvez nossa forma humana atual não seja o estágio final da nossa evolução. Ou seja, estamos falando de mudanças profundas e irreversíveis, certo? Mas até que ponto a gente realmente controla essa trajetória definida pela AI? É a pergunta que não quer calar. Essa é a questão de um milhão de dólares. O Bostrom argumenta que a incerteza sobre o impacto da AI reside muito na dificuldade dos desafios que vamos enfrentar. Estamos entrando em um território completamente inexplorado. Nunca passamos por uma transição de inteligência artificial antes, então. Então não se trata apenas da nossa capacidade de cooperação, mas da própria magnitude do desafio. É como se a gente estivesse em um barco, sem remos, em um rio desconhecido. De certa forma, sim. Ele se considera um fatalista moderado. Podemos fazer a diferença. Mas muito provavelmente o caminho já está traçado pela própria tecnologia. Isso é um pouco assustador. O Elon Musk chegou a comparar o desenvolvimento da AI a invocar um demônio, defendendo cautela. Você acha que esse nível de preocupação é justificado? É algo para se levar a sério, com certeza. O Musk, sendo um líder no desenvolvimento da AI, reconhece tanto os benefícios quanto os perigos inerentes. Mas ele não se retirou totalmente da corrida. O que sugere é uma perspectiva mais complexa, hein? Verdade. Ele enxerga o potencial para o caos, mas também acredita que não podemos simplesmente ignorar a situação, né? Exatamente. E isso levanta outra questão. O que vai acontecer quando os impactos da AI forem sentidos de forma mais ampla pela sociedade? Como as pessoas vão reagir? Eu estava pensando nisso agora. Alguns especialistas preveem uma bifurcação cultural, com grupos como os tecno-otimistas abraçando os avanços da AI e outros, talvez motivados por crenças religiosas ou filosóficas, a rejeitando completamente. Que confusão. É uma possibilidade. A rapidez com que a AI transformar nossas vidas vai influenciar como esses grupos se formam e interagem. Imagina um mundo onde as pessoas têm que escolher entre se engajar com a AI ou se isolar completamente. Que dilema. Parece até uma receita para o conflito. E o interessante é que Boston apresenta três cenários. Um desenvolvimento repentino da superinteligência, uma emergência lenta e gradual ao longo de décadas, ou um período turbulento de avanços que nos mantém em constante estado de alerta. Ele sugere que esse cenário turbulento pode ser o que mais levaria resistência e polarização. O que você acha? Faz sentido. A instabilidade e a incerteza constante costumam gerar medo e ansiedade. É normal que as pessoas resistam a mudanças tão drásticas, né? Exatamente. E à medida que a AI se integra cada vez mais ao nosso dia a dia, dos carros autônomos aos diagnósticos médicos, a exclusão total se tornará cada vez mais difícil. Seria preciso se desconectar completamente da sociedade moderna para evitar qualquer contato com a AI. Exatamente. A questão é o que acontece com quem escolher esse caminho. Eles formariam comunidades isoladas, rejeitando os avanços do mundo exterior. É um cenário fascinante, porém um tanto sombrio. Muitos especialistas, e eu me incluo entre eles, temem que as disrupções sociais e econômicas causadas pela AI possam levar à instabilidade generalizada. É o medo real. É uma preocupação válida, principalmente se a substituição de empregos acontecer mais rápido do que a nossa capacidade de adaptação. As pessoas precisam de propósito, de um sentimento de pertencimento. Se a AI aminar isso em larga escala, é fácil imaginar as coisas saindo do controle. E a história está repleta de exemplos de sociedades que entraram em colapso ao enfrentar níveis semelhantes de turbulência. Pensa na Revolução Francesa. Dificuldades econômicas e a perda de fé na ordem estabelecida levaram à violência generalizada. É um alerta, sem dúvida. No entanto, o Boston oferece um vislímpio de ciperança. Ele sugere que, com um planejamento adequado, poderíamos criar um futuro onde a abundância econômica gerada pela AI forneça todos os recursos necessários para uma vida plena. E fala de um mundo onde as pessoas não precisam mais se sujeitar a trabalhos ingratos apenas para sobreviver. Imagine se todos tivessem a liberdade de perseguir suas paixões, seus interesses, sem a pressão constante da instabilidade financeira. Que sonho! É uma visão utópica, sem dúvida. Mas exige uma mudança radical de mentalidade. Uma reinvenção dos nossos valores como sociedade. Isso nos leva a questionar se um mundo sem desafios, sem dificuldades, nos deixaria vazios e desmotivados. O que você acha? Essa é a questão central, não é? Boston reconhece essa tensão potencial para um cenário de admirável mundo novo, onde somos felizes e confortáveis, mas, em última análise, desprovidos de profundidade e significado. Essa questão tem intrigado filósofos há séculos. A felicidade é o objetivo final. Ou será que existe algo mais na vida? Algo que exige luta e superação? Acho que essa é a grande questão. Boston, sendo filósofo otimista de sempre, acredita que mesmo em um mundo onde a Iowa supra nossas necessidades materiais, ainda poderemos encontrar propósito e significado por meio de relacionamentos, atividades criativas, e quem sabe, até mesmo estabelecendo desafios para nós mesmos. Então, não se trata de eliminar os desafios por completo, mas sim de escolher nossas batalhas, de encontrar significado em um mundo de abundância. Que interessante. Exatamente. Trata-se de criar um futuro em que a Iowa não apenas faça coisas para nós, mas que nos capacite a viver vidas mais plenas. Esse é um futuro que todos nós gostaríamos de ver. Mas como chegamos lá? Que medidas concretas podemos tomar para garantir que a IA nos leve à utopia e não à distopia? Essa é a grande questão. Não é mesmo. E, embora não haja uma resposta fácil, certamente existem algumas coisas que podemos fazer para direcionar o barco para o lado certo. Tipo o quê? Conta tudo. Um aspecto crucial é o desenvolvimento de uma IA segura e benéfica, o que nos leva ao conceito de alinhamento da IA. Ah, tal do alinhamento. Tenho ouvido falar muito sobre isso. O que exatamente isso significa nesse contexto? O alinhamento da IA se refere ao desafio de garantir que os sistemas de IA estejam alinhados com os valores humanos, que ajam de forma a beneficiar a humanidade como um todo. Parece simples na teoria, mas imagino que na prática seja bem complexo. Com certeza. É um dos maiores desafios que os pesquisadores de IA enfrentam atualmente. E como fazemos isso? Como alinhamos algo potencialmente tão poderoso quanto a IA com algo tão complexo e frequentemente contraditório com os valores humanos? Me explica isso melhor. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. E não há uma resposta fácil. Alguns especialistas defendem que precisamos programar explicitamente na IA um conjunto de princípios morais ou diretrizes éticas, como um guia para suas ações. Tipo uns desmandamentos digitais para a IA. De certa forma, sim. Outros acreditam que devemos focar em criar sistemas de IA que aprendam e se adaptem aos valores humanos por meio da interação e observação, como se estivessem aprendendo desde cedo. Como a criança aprendendo o certo e o errado com a experiência. Exatamente. Mas ambas as abordagens apresentam seus desafios. Programar a moral explicitamente é extremamente difícil, dadas as nuances e complexidades da ética humana. Sem mencionar que nem nós mesmos conseguimos concordar sobre quais deveriam ser esses princípios morais. É complicado isso. Exato. E ensinar IA por meio da interação é arriscado, pois ela pode acabar aprendendo e replicando nossos próprios vieses e falhas. A máquina aprende o que a gente ensina, né? E voltamos àquele dilema clássico. Será que conseguimos criar algo melhor do que nós mesmos, com todas as nossas imperfeições? Será que a máquina pode ser mais humana que o ser humano? É uma pergunta que não tem resposta fácil, mas é algo com que precisamos lidar à medida que nos aventuramos na era da IA. É um futuro desafiador e cheio de perguntas. E quanto à ideia de dar à IA um conjunto de valores completamente diferente, tipo começar do zero? Alguns argumentam que alinhar IA aos valores humanos é inerentemente falho, já que esses valores levaram a conflitos, desigualdade e destruição ambiental. O que você acha? É uma ideia interessante. Será que poderíamos criar uma IA que priorize a sustentabilidade, a cooperação ou talvez algo além da nossa compreensão atual? É de explodir a cabeça. E se a gente desafiasse a IA a descobrir o que é realmente melhor para o planeta e todos os seus habitantes, sem as amarras da nossa limitada perspectiva humana? É uma possibilidade tentadora, mas que também levanta uma série de novas questões. Quais, por exemplo? Me explica isso. Por exemplo, como garantimos que essa IA super ética ainda haja de forma a beneficiar a humanidade? E como evitamos consequências imprevistas que podem surgir de valores que não compreendemos totalmente? É como abrir a caixa de Pandora? Mas em vez de liberar os malhos sobre o mundo, estaremos liberando um conjunto de valores que poderiam remodelá-lo completamente para o bem ou para o mal. Assustador, né? Exatamente. É assustador e empolgante ao mesmo tempo. E isso destaca a necessidade de muita reflexão e diálogo aberto à medida que navegamos para esse território desconhecido. Falando em território desconhecido, vamos mergulhar em uma das ideias mais famosas de Bostrom. A hipótese da simulação. O que você acha disso? Ah, sim. A ideia de que estamos todos vivendo em uma simulação de computador sofisticada, criada por uma civilização mais avançada, é de explodir a cabeça. Realmente. E por mais que isso possa parecer coisa de filme de ficção científica, Bostrom apresenta alguns argumentos convincentes, baseados em probabilidade e nossa crescente capacidade tecnológica. O que você me disse? Ele argumenta que se é possível criar tais simulações e com os avanços na IE e no poder computacional, parece cada vez mais provável o PANI. Então é estatisticamente plausível que já estejamos vivendo em uma. Principalmente quando consideramos a vastidão do universo e a possibilidade de existirem civilizações muito mais avançadas que a nossa, né? Exatamente. Bostrom sugere que uma civilização suficientemente avançada poderia criar inúmeras simulações, cada uma indistinguível da realidade para seus habitantes. Imagina que loucura. Então, de certa forma, voltamos àquela questão do controle. Se estamos vivendo em uma simulação, quem está no controle? E com qual propósito? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Não é mesmo. E talvez nunca sebamos a resposta. Mas isso levanta algumas questões éticas interessantes. Como por exemplo? Por exemplo, se nossas ações não têm consequências no mundo real, isso muda a forma como devemos nos comportar. E quais são as implicações éticas de criar seres conscientes dentro de uma realidade simulada? É muita coisa para digerir. Com certeza. Mas também destaca a importância de pensarmos criticamente sobre o nosso lugar no universo e as possíveis consequências de nossos avanços tecnológicos. Nesse ponto, acho que é hora de fazermos uma pausa para respirar e processar tudo isso. Mas quando voltarmos, vamos mergulhar ainda mais fundo nas implicações da IA, explorando tudo, desde o futuro do trabalho e dos relacionamentos até a própria natureza da consciência. Então não saiam daí. E estamos de volta mergulhando de cabeça no mundo da inteligência artificial. A gente está falando da hipótese da simulação, lembram? Aquelas ideias que deixam a gente pensando. E se for verdade? Pois é. E imagina só, descobri que tudo que a gente conhece, tudo, tudo mesmo, não passa de uma simulação criada por uma inteligência muito superior. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. A questão é, será que a gente conseguiria provar isso? Como saberíamos se estamos dentro de uma simulação super realista? Nossa, me fez lembrar de Matrix. Será que existe um jeito de dar um reset nessa simulação? Tipo, se a gente não gosta do rumo que as coisas estão tomando. Quem dera se a gente tivesse esse poder, seria incrível, né? Brincadeiras à parte. Essa ideia de que nossos mentos podem ser só algoritmos complexos rodando em algum supercomputador por aí, levanta cada questão. Livre-arbítrio, nossas crenças, nossas experiências, tudo fica em jogo. É como se alguém tivesse programado o nosso destino, né? Tipo, será que temos mesmo o poder de escolher ou tudo já está decidido por esse código? Parece até um ambiente só de Black Mirror. É muita informação para processar de uma vez só, realmente. Mas vamos aterrissar um pouco, trazer a conversa de volta para o nosso dia a dia. Afinal, mesmo que estejamos vivendo em uma simulação, as consequências do desenvolvimento da IA são bem reais, né? Verdade. A gente já sente os impactos da IA no dia a dia. Mesmo sem saber se estamos em uma simulação ou não, é melhor se preparar. Exatamente. Então, vamos falar sobre essas implicações. Começando pelo futuro do trabalho, a IA está cada vez mais sofisticada, né? E com isso, ela tem o potencial de automatizar um monte de trabalhos, desde tarefas manuais até trabalhos que exigem mais do intelecto. É aquele medo clássico de que os robôs vão roubar nossos empregos, tipo nos filmes de ficção científica. Só que dessa vez, a coisa parece ser séria mesmo, né? Não é mais fantasia. E precisamos estar preparados para essa mudança. É hora de repensar a educação das futuras gerações para o mundo onde a IA vai ter um papel fundamental no mercado de trabalho. Então, a gente precisa ir além daquelas profissões do futuro, né? Tipo, não adianta só focar em programação e robótica. Temos que preparar as pessoas para profissões que ainda nem existem. É muita coisa para acompanhar. Exato. Precisamos desenvolver habilidades como adaptabilidade, criatividade, inteligência emocional, aprender a trabalhar em conjunto com a IA, sabe? Buscar especializações em áreas que as habilidades humanas ainda são insubstituíveis. Faz sentido. Por mais inteligente que a IA seja, ela ainda não consegue, pelo menos por enquanto, replicar a nossa capacidade de pensar fora da caixa, de ter empatia, de entender as emoções humanas. A máquina ainda não chegou nesse nível. Exatamente. E essa preparação começa desde cedo. Integrar essas habilidades na educação infantil é essencial. Tipo, dá aos nossos jovens um kit de sobrevivência para o futuro. Perfeito. Ferramentas que os ajudaram a navegar nesse mundo em constante transformação, onde a inteligência artificial está ditando as regras do jogo. Que mundo será esse, hein? Perfeito. E não é só preparar para o mercado de trabalho. Temos que pensar nas implicações sociais da IA também, o impacto nos relacionamentos, por exemplo. Nossa, verdade. Como você acha que a IA vai mudar a forma como a gente interage? Como construímos laços, formamos comunidades? Já parou para pensar que a gente pode estar um passo de um futuro onde os relacionamentos amorosos serão com robôs? Tipo, gara na vida real. Olha, a gente já está vendo a influência da IA nas interações sociais, né? Algoritmos de redes sociais, aplicativos de relacionamento, assistentes virtuais. Imagina quando a gente conseguir ter um amigo robô para chamar de seu. Verdade. Difícil imaginar a vida sem essas tecnologias hoje em dia. Mas será que a IA não vai acabar substituindo de vez as conexões humanas? Será que vamos preferir a companhia de um robô que é sempre perfeito a um relacionamento real com todas as suas complexidades? Essa é a grande questão. O Boston fala sobre o potencial da IA para criar companheiros cada vez mais realistas, mais presentes, sabe? Oferecendo companhia, apoio, até mesmo relacionamentos românticos. Imagina só. Um amigo robô que te conhece melhor do que você mesmo, que te apoia o tempo todo. Você nunca te julgar. Um parceiro romântico sempre atencioso, charmoso e que nunca descola de você. Seria o fim da solidão. Tá tentador, né? Mas será que essa busca pela perfeição artificial não nos faria perder a beleza das relações humanas, com toda a sua imprevisibilidade e autenticidade? É como tocar o calor humano pela frieza de um algoritmo, né? E se a gente acabasse se isolando em nossas próprias bolhas digitais, sem contato real com o mundo exterior? Parece até um episódio de Black Mirror, aqueles bens sinistros. Exatamente. É uma preocupação válida. Precisamos ter cuidado para que a IA não nos desumanizem. Encontra um equilíbrio entre aproveitar os benefícios da IA e preservar o que nos torna humanos. Nossa capacidade de empatia, conexão e amor. Ou seja, a gente não pode deixar que a tecnologia nos torne reféns da nossa própria solidão. Mudando um pouco de assunto, como encontrar propósito e significado em um mundo onde a IA faz tudo por nós. Se a gente não precisa mais trabalhar, se as nossas necessidades básicas são supridas pela tecnologia, o que nos motiva a seguir em frente. Essa é uma pergunta que muitos se fazem. E o Boston explora isso a fundo. Ele argumenta que significado e propósito não são coisas que a gente simplesmente recebe, são coisas que a gente cria por meio de nossas escolhas, ações e relacionamentos. Então, ao invés de ter medo da tecnologia, a gente deveria enxergá-la como uma oportunidade para vivermos de forma mais significativa. Tipo, usar o tempo livre para correr atrás dos nossos sonhos, dedicar tempo à família, viajar o mundo, essas coisas. Exatamente. A IA pode ser a chave para um futuro onde não somos mais definidos pelos nossos trabalhos, pela nossa produtividade ou por quanto dinheiro a gente tem, mas sim pelos nossos valores, paixões e contribuições para o mundo. Que bonito isso. Seria incrível viver em um mundo onde as pessoas são livres para perseguir seus sonhos, sem as amarras do trabalho exaustivo e da busca incessante por dinheiro, o mundo ideal. É uma visão esperançosa, sem dúvida, mas que exige uma mudança de perspectiva, uma vontade de abraçar novas possibilidades e redefinir o que significa ter uma vida plena na era da IA. É a famosa reinvenção. Mas será que a gente está pronto para isso? Abrir mão de tudo que a gente conhece para abraçar um futuro incerto, guiado pela inteligência artificial? É uma decisão difícil. Aí é que está o desafio. E essa mudança não depende só da gente, mas também de como a IA será desenvolvida e utilizada. Isso levando a uma questão crucial. Como garantir que a IA seja ética? Como colocar limites na máquina? Boa pergunta. A gente não quer criar uma máquina super inteligente que acabe se voltando contra nós, né? Tipo aqueles filmes de robôs que dominam o mundo. Exatamente. E essa é uma responsabilidade de todos nós, não apenas dos cientistas e desenvolvedores. É um papo sério para a sociedade como um todo. Então a gente precisa começar a discutir as questões éticas da IA desde já, né? E não deixar essa responsabilidade só na mão de quem entende tecnologia. Todo mundo tem que se envolver. Perfeito. E essa discussão precisa envolver a sociedade como um todo. Governantes, empresas, cientistas, professores, estudantes, cada indivíduo. Só assim a gente consegue construir um futuro que a IA seja usada para o bem comum e não para o caos. E a gente volta naquela história do alinhamento da IA, certo? Garantir que os valores da máquina estejam alinhados com os nossos, mesmo que a gente ainda esteja aprendendo a lidar com nossos próprios valores. Que situação complicada. Pois é. É um desafio e tanto. A gente precisa garantir que a IA seja justa, imparcial, que beneficia todos. E não apenas um grupo seleto. E, claro, evitar que a máquina repita os nossos erros do passado, como preconceito, discriminação e desigualdade. Nossa, é muita coisa para pensar. E a gente ainda nem começou a falar sobre a singularidade tecnológica. O momento em que a IA ultrapassa a inteligência humana e assume o controle do próprio destino. Acho que essa conversa a gente deixa para o próximo episódio, né? Com certeza. Ainda temos muito o que explorar nesse universo da inteligência artificial. E você que está acompanhando a gente nesse mergulho, o que você faria em um mundo dominado pela IA? Quais são seus medos, suas expectativas? Compartilhe suas reflexões com a gente. E você que está acompanhando a gente.